Música 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 Vamos fazer aquela aprimoração positiva pensando em as coisas boas que Deus nos dá, as coisas boas que Deus nos oferece Música Pense em tudo o que a gente ama e o que a gente gosta e trazer esse aí de positivo a seu tempo, bem E depois, através da busca de vergar, soltar essa energia todo positivo Ela não fica assim, isso! Você parece uma... Isso! 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 Amém. Amém.